Olá pessoal, vamos começar aí um diagnóstico aqui ó, com esse GM Astra aí Esse carro tá apresentando uma dificuldade pra ligar, tá? Ele tá demorando muito pra ligar na primeira partida, na partida frio Posteriormente, depois que o carro consegue ligar, você desliga e ele tá ligando com um pouco mais de facilidade Como eu tô um pouco aquecido Como eu tô totalmente frio, ele tem uma dificuldade muito grande pra poder funcionar, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai começar um diagnóstico nesse carro aí, tá? A gente vai começar um diagnóstico nesse carro aí A gente vai mostrar pra você o nosso passo a passo Tá aqui os equipamentos já ligados no carro E está aqui também, ó, tá? O painel do carro, nós vamos entrar aqui e vamos fazer aí um diagnóstico completo A única coisa que a gente pede pra vocês aí é pra deixar aquele like, fortalece muito Se inscrever no canal se você não for inscrito e acionar o nosso sininho com as notificações, tá bom? E vamos pro vídeo aí Aí pessoal, ó Tem hora que ele pega de boa, tem hora que ele demora muito pra pegar Ó, ele ligado, a luz ainda permanece acesa, a luz de injeção, tá vendo? A luz de injeção ainda continua acesa lá Depois ela, com o tempo, se acelerar muito o carro, ela apaga Tá? Ó Um cheiro muito forte de monóxido de carbono também Aí a luz continua acesa, tá vendo? A luz de injeção Com o tempo ela vai e se apaga Então a gente está sentindo um cheiro muito forte de monóxido de carbono Ou seja, esse carro está consumindo muito Agora nós estamos também com o equipamento ligado aqui, como eu falei pra vocês Equipamento ligado Ó, vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte É... vamos medir aqui Opa, pera aí Vamos tentar aqui fazer o vídeo Eu não vou cortar não, tá? Não vou dar corte não Tudo é ao vivo aqui Vamos lá Vamos fazer assim, ó Vamos botar aqui assim Pronto Aqui fica melhor Vamos posicionar a câmera aqui melhor Beleza Agora o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar A gente vai medir aqui, ó A primeira parte que nós vamos fazer aqui é medir a tensão Da sonda lambda pré-catalizador Ó, tensão da sonda 1 Vamos medir aqui, ó Vamos ver como é que está ela, ó Olha lá, pessoal Como é que essa sonda está Opa Quando acelera Ela dá o gráfico, tá vendo? Ó, quando acelera ela dá o gráfico, ó Esse gráfico que vocês estão vendo aqui Tá? Ele deveria acontecer com ele na lenta Ó, e na lenta você não tem o gráfico da sonda Ok? Então, o primeiro diagnóstico é esse Se a borboleta entrar muito e admitir o ar Ó Ele funciona Olha lá Tá vendo? Lembrando que esse carro tem GNV, tá, pessoal? Esse carro também tem GNV O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá pra frente pra medir Se essa sonda, ela está trabalhando Tá? De forma Perfeita lá pela frente do carro Vamos lá? Vamos lá Ó, vou sair aqui Vamos lá Ó, saindo aqui, ó Beleza Ó, caneta de polaridade aqui Caneta de polaridade na mão Você vai notar que nós já colocamos lá uma agulha Olha lá Uma agulhinha lá No fio de sinal Da sonda lá Olha lá Agulhinha, ó Sem cortar fio Sem picotar fio Serviço profissional Tá vendo? Vamos fazer o seguinte, ó Vamos colocar essa canetinha aqui Vamos ver o sinal que está chegando aqui Ó, canetinha lá Olha lá, pessoal Ó, a sonda está trabalhando perfeitamente, ó Ó Aqui está em números Lá está em gráfico Então a gente sabe Que, ó Pegamos a parte Deixa eu só te explicar como é que funciona isso aqui Nós pegamos aqui uma parte Vou ligar aqui a lanterna pra facilitar Ó, nós pegamos a parte aqui, ó Da sonda lá Tá vendo? Fio de sinal Então a sonda Aqui, ó Está mandando a informação lá pra central Mas a central não está recebendo essa informação perfeitamente Tá? Não está recebendo a informação Eu já falei com vocês que esse carro também tem GNV Gás natural veicular instalado nele Olha aqui, ó O sistema do gás aqui Tá? Olha aqui o sistema do gás aqui Então o que que acontece? Ela está mandando a informação Mas não está chegando essa informação do outro lado Tá? Então a gente vai começar agora a fazer Uma varredura aqui no sistema Tá? É... Da sonda lambda desse carro aí Porque esse carro também trabalha com emulador de sonda Essas caixinhas assim, ó É emulador de sonda Se essa caixinha estiver com defeito A sonda lambda não vai mandar uma informação perfeita Tá? Pra central de gestão eletrônica Que fica aqui, ó Que é essa daqui Não vai... Não vai passar essa informação perfeita Então a gente sabe que a sonda está trabalhando Mas a informação não chega na central Se for essa caixinha Tem que trocar essa caixinha E resolve o problema da sonda Beleza? Vamos continuar o diagnóstico aí Pessoal, lembrando que quando a sonda está ruim O carro fica com esses espalhamentos aqui, ó Ó Ele fica com esses espalhamentos Tá? Ele não tem uma constância na marcha lenta Ó como é que o carro treme todinho, ó Não sei se você ouve aqui o barulho da descarga Mas pelo barulho da descarga a gente mata a charada por aqui, tá? Aí, é um carro muito inteiro Tá vendo? Um carro bem bacana Porém, tá com esse probleminha Como eu falei com vocês, ó Tá vendo? Com o tempo, ó A luz se apaga Mas a gente sabe que tem uma anomalia no carro Show de bola? Esse vídeo é mais completo Passo a passo Como fazer um diagnóstico no carro aí, tá? Sempre com auxílio, tá? De equipamento top Pra gente poder eliminar o problema do carro E não fazer o cliente gastar aquilo que não precisa Aí, pessoal Ó, vamos lá É... Tiramos a frota de bico injetor Colocamos um anônimo de bomba de combustível lá É... Também fizemos aqui, ó A limpeza das válvulas injetoras Não deu pra mostrar Muito trabalho na oficina Mas tô tentando fazer um conteúdo pra você Vou andar uma acelerada no carro aí Aí, ó Calo na marcha lenta perfeita E o mais importante Pessoal Ó, olha só que interessante, ó É... Aqui, ó Os gráficos aqui, ó Estamos com a caneta de polaridade lá dentro Que tá medindo ali, ó Estamos na tensão de sonda lambda Olha lá, a sonda trabalhando, ó Olha lá, a sonda trabalhando, ó 1, 6, 1, olha lá 4, tá vendo? Ela tá trabalhando entre a mistura rica e a mistura pobre Quando ela tá em baixa, ali, ó Tá vendo? Ela vai em mistura pobre Quando ela tá em 7 ali, tá em mistura rica Ou seja, os gráficos da sonda lambda Fora do scanner, tá? Ele tá indo lá embaixo, tá? A 100 e a 700 milivolts, tá? Nessa sequência, sim Mas só que lá nós estamos pegando números Tá? Gráfico por número Então, a gente sabe que a sonda lambda Pré-catalizador Ela voltou a funcionar Ela tava travada Como eu mostrei pra vocês Ali No início Então Olha o funcionamento do carro, pessoal O carro tá perfeito Não tem mais aquela oscilação Aquele falhamento que esse carro tinha Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pedir pro Juan desligar o carro E novamente ligar o carro Desliga aí, Juan Dá uma partida no carro, por gentileza Não vou dar corte, não, pessoal Vou fazer direto aqui, ó Aí, já foi Já tá funcionando na marcha lenta, tá vendo? Olha lá As mangueiras funcionando Qual é o próximo passo agora? Limpar tudo isso aqui Organizar Tá? Tudo isso aqui, ó Tirar esse Tirar todo esse Essa poeira Desse carro Tá? E a gente vai fazer o que? O próximo passo agora Entregar esse veículo Pro nosso cliente Tá vendo? Aí, ó Bacana Dá uma acelerada aí, Juan Botou aí um Um cadrão, né? Pro carro ficar mais esportivo E tá aí, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Também Olha lá Não consta mais a luz de injeção eletrônica acesa, ó Acabou Não tem mais Ela ficava acesa ali o tempo todo Vocês estão lembrados? Olha lá Não tem mais Então, tá resolvido esse carro, tá? Tá resolvido esse carro Não teve que fazer muita coisa Só teve que fazer o correto O que tinha que ser feito no carro Com bom diagnóstico Se chega aí A A solução do problema, tá? Só fez o que era necessário Mas o que é que fez? Ó Esse vídeo, pessoal Ele é auto-explicativo Então, assim É... É... Evita a gente estar perguntando Ah, o que que era? Foi feito o que? É só assistir todo o vídeo Do começo Até agora no final Você vai saber o que foi feito no carro Foi limpo as válvulas injetoras Trocados filtros Tá? De ar, de combustível Tá? É o padrão normal Não foi preciso mexer No sistema de ignição Vela, cabo e bobina Tá perfeito Tá? Era apenas os bicos obstruídos Então, olha lá Sonda trabalhando Não foi necessário trocar a sonda Lâmida do carro Olha lá Trabalhando, ó Olha que bacana, ó Viu? Tudo certinho Montar tudo agora Passar um pretinho nesse motor Liberar esse carro pro cliente aí Então, se você quer um trabalho desse Fala com a gente aí No 21-992-05-11-45 Tá? Vou deixar tudo na descrição do vídeo aqui Embaixo Na descrição do vídeo Vai ter tudo pra vocês aí Beleza? Não leve seu carro Em qualquer lugar Vem pra cá Vem pra marcar os carros E aí, pessoal Gostaram da conclusão do serviço aí? Olha aí, ó Esse aqui é o último agendado de hoje Agora nós vamos fechar a oficina Tá? Ir pra casa Porque a gente aqui só trabalha Com os carros agendados Agendou O carro Fez Concluiu o agendamento Fecha a oficina E vai embora, tá? Só trabalhando com os carros agendados Já agendou o seu? Não agendou não? Acabei de falar agora aí, ó 21-992-05-11-45 Não leve seu carro Em qualquer lugar Vem pra cá, ó Olha lá, ó Vem pra marcar os carros E aí, ó Vem pra cá 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 Obrigado.